Meninas, como vão vocês? Tudo bem? Estou aqui hoje trazendo esse vídeo a pedido da Jorileide Correia a minha amiguinha ela pediu pra mim fazer esse vídeo de uma flor grandona azul pra modo ela dançar o carimbó eu fiz essa flor mais ou menos baseada nessa flor aqui e ficou muito bacana porém, eu gravei o vídeo dessa flor e ficou muito escuro, aí eu vou estar fazendo no amarelo eu peguei o tecido de um metro vou pegar aqui o tecido de um metro de tecido peguei um metro de tecido amarelo dobrei em sonfona assim, ó dobrei assim ó deixa eu botar essa flor aqui pra tampar esse brilho gente, se está meio escuro eu estou gravando de noite, tá? porque agora a gente está tendo que gravar até de noite, não tem tempo mais não chegou natal quase natal ó eu peguei o tecido e dobrei assim, ó sanfonado aí eu fui, cortei aqui e fiz assim, ó cortei de bico assim, ó biquinho tanto o chifon como o cetim cetim comercial, tá? eu poderia usar aqui o gazar junto com o cetim eu posso usar aquele tecido de cortina como chama? aí aqui a gente vai ter que queimar, tá? não importa não tem problema que as bordinhas ficam dobra fica até charmosa a flor com as bordinhas dobradas né? viu? e aqui, ó você vai fazer aqui assim e vai queimar tudo eu já queimei um bocado delas, né? e quanto mais o tecido de cima de sobreposição for fino mais ela vai dar volume certo? o gazar aquele tecido voal de cortina vai ficar legal e olha minha amiguinha jorileide é dá pra você fazer essa flor, meu amor até de TNT sabia? vai ficar muito bacana vai ficar um pouco pesada que você vai ter que colocar bastante pra armar mas dá certo também, tá? pronto eu terminei de queimar as pétalas todas essa pétala aqui eu não vou ter aquele problema que eu tenho sempre de quando eu faço a flor com sobreposição porque eu cortei as pétalas do mesmo tamanho certo? então ela vai ficar assim, ó vai ficar certinha, tá vendo? ó, o meio com o meio aí você vai alinhavando caso não fique a gente dá aquele jeitinho, né? brasileiro encolhe daqui estica dali mas eu acredito que vai ficar porque eu cortei do mesmo tamanho da pétala aí você vai alinhavando aqui, ó uma sobre a outra, ó não vale fazer uma alinhavar uma primeiro e depois fazer a outra que não vai ficar com o mesmo resultado não vai ficar com o mesmo efeito, tá? não vale eu sei que seria mais fácil pra vocês mas não vale não fica igual não fica a mesma coisa o ideal é assim, ó fazer o preguiado junto porque aí elas vão ficar casadinha e depois você pode suspender uma pétala e baixar a outra pra dar mais volume ainda gente, foi muito engraçado que eu fiz eu fiz um vídeo pra menina brincando com ela e eu fiz um vídeo com sotaque e tudo de lá imitando a vozinha dela mas como a flor não ficou legal ficou muito escura e eu não vou postar aquele vídeo eu vou mandar o vídeo pra ela pra brincar com ela pra descontrair e tudo mas eu não vou postar no YouTube aquele vídeo eu vou mandar na linha do tempo dela se vocês quiserem dar muitas risadas pede pra ela mandar pra vocês aí o vídeo depois mas eu tô gravando esse daqui pra mostrar como é que faz pra ela aprender direitinho porque o vídeo que faz com a flor escura não dá pra ver não dá pra ver o que a gente tá fazendo você fala fala o que tá fazendo mas você não vê só aquela mancha preta escura ainda mais que já é de noite eu tô gravando esse vídeo de noite aqui gente minha iluminação tá horrível ó você vai aqui a linha veio todinha um metro de tecido tá vendo aí eu vou arrematar aqui certo e essa flor eu vou fazer com três camadas dessa daqui pra ficar bem levantada essa daqui eu fiz com duas camadas percebe não tem três também tem três mas é que ela essa daí tá mais baixinha por causa que ela tá com tecido não tem tecido duplo essa aqui tem a camada de tecido duplo já pra levantar o volume porque ela quer essa flor pra dançar o carimbó e as flores do carimbó pelo que eu vi na internet são as flores bem exuberantes bem grandes bem bem formosa mesmo bem volumosa é uma flor assim como é que fala é espetáculo né o carimbó é uma dança é um espetáculo é uma uma dança cultural e e as flores deles é bem arrojada mesmo bem inclusive tem uma tiara de flor assim de ponta a ponta que olha como é que ficaria bonito se fazer uma tiara com um monte de flor assim ó ó acho que a flor seria um pouquinho menor né e a flor da tiara eu reparei que ela não tem miolo é só a flor mesmo armada então tá eu vou fazer outra parte dessa vou fazer três partes e já retorno olha aí dando continuidade aqui eu falei que ia fazer fora do vídeo né eu dei uma pausa aí eu fiz eu franzi todo aquele tecido que eu cortei aqui tem um metro aqui tem uma tira de um metro que tem uma tira de um metro que tem uma tira de um metro só que essa daqui a última eu fecho totalmente ó jogo essas buchinhas de coisa tudo pra cá ó e fecho fecho bem fechado aqui eu vou aqui ó arremato certo ó ok fazendo com fio de nylon que é mais forte você já imaginou você vende uma flor dessa pra uma pessoa e por um motivo ou por outro a linha quebra e a flor desmancha inteirinha né olha aí gente como fica bonita aí aqui eu vou fazer a sobreposição delas ó aqui ó quando você faz com voal você precisa colar um feltro assim embaixo pra fazer cada montagem agora quando você faz assim com tecido de setim que ele já tem uma sustentabilidade que tem que não vai vazar a cola você pode fazer assim normal bota a cola uma em cima da outra e fecha aí aqui ó tanto você pode fazer essa flor sem miolo nenhum como você pode fazer ela com o miolo ó olha aqui se você quiser fazer sem miolo você vai fazer isso ó vai juntar ela todinha se você quiser você pode até pingar uma gotinha de cola quente aqui no meio e puxar mas eu acho que com o miolo ela vai ficar mais bonita tá vendo olha o miolo vai ficar a seu critério tanto você pode botar esse miolo aqui ou como você pode pôr uma pérola certo ou como você pode pôr o miolo como você achar melhor se você tiver um miolo mais adequado você pode colocar o miolo como você queira desde que brilhe o negócio é brilhar tem que brilhar e não pouco olha aí vamos colar essa daqui então certo então tá aí minha lindinha a flor do carimbó então ó optei por esse miolo mesmo né colei ele aqui já agora o acabamento assim ó se você tiver feltro amém você tem se você não tem na cor da flor você pega um pedaço de fita de gorgurão introduz esse bico de pato gigantesco que tem que ser um bico de pato de responsa pra aguentar essa flor e aguentar o rebolado do carimbó da nossa jorilene aí porque a bichinha ela caramiloseira viu gente agora não sei se é ela que vai dançar o carimbó ou se ela quer fazer as flores pra vender pras carimboseiras só sei que se for ela que vai dançar se for ela que vai dançar os carimbó eu quero ver hein quero que ela grava um vídeo pra mim ver ela dançar o carimbó com a flor do carimbó eis aí a flor aqui tá a azul que ela quer e a amarela que eu fiz pra visualizar direitinho viu meus amores então foi isso atendi o pedido da nossa amiguinha aí do carimbó espero que ela dance o carimbó e que ela se divirtam muito e que ela faça também umas tiaras pra vender pro pessoal do carimbó tá bom minha gente grande beijo pra vocês fico com Deus se gostou deixe seu comentário se não gostou deixe seu comentário também a Marilene não gostei se você gostou deixe o seu like gente não esqueça de dar o like por favor é então se você não dá o like o youtube vai entender que você não gostou da próxima vez que eu postar o vídeo você não vai nem ficar sabendo entendeu meus amores então tá fique com Deus beijo